Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês esse modelinho de chinelo aqui que eu fiz Então, eu tava com umas pérola aí quando eu fazia bijuteria, antes eu fazia bijuteria, daí eu fazia chinelo Aí, eu vi essa ideia na minha cabeça, aí eu fiz e achei que ficou muito legal Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Vocês vão pegar aí o fio de nalho, um tanto bom Vai colocar Vou colocar uma pérola aqui no nalho Vai colocar duas pérolazinhas de um lado no fio Duas do outro lado, é como se fosse qualquer outro cruzado aí, só que ela ficou muito legalzinha e eu vim mostrar pra vocês Ó, duas do outro lado Tá? Duas pequenas, essa pequena eu acho que ela é número 4, se não me engano Ó, vou passar, vou colocar aqui no... Vou colocar aqui na... Uma agulha aqui pra segurar pra ficar melhor pra vocês, senão aí depois vocês vão ver Ó, tá vendo? Aí vocês vão pegar uma pérola grande e vão cruzar Ó, cruza um grande Tá? Ela vai ficando assim, desse jeito Coloco duas pequenas de cada lado do fio Tá? Duas do lado direito, duas do lado esquerdo, gente Ó Cruza uma grande Ó, vai ficando assim, gente Deixa eu ver quantas que eu fiz Esse processo até chegar em 17, tá? Aí eu vou mostrar a viradinha pra vocês como é que faz, tá? É só colocar uma pérola grande Cruzar, colocar duas pequenas Do lado, de cada lado E cruzar uma grande Sempre assim, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinta Vou colocar... Vou fazer mais duas pra vocês verem Vou colocar em cada lado do fio Duas pérolas pequenas, tá? Duas pérolas pequenas E cruzando uma grande Cruzando uma grande Coloco mais duas pequenas Agora eu vou fazer a viradinha, gente Mais duas pequenas Coloco uma grande E cruzo duas pequenas, gente Ó, cruzo duas pequenas Tá vendo? Os dois nylon Saíram aqui pra baixo, ó Agora eu coloco uma grande No nylon que tá saindo pra cá, ó Coloco uma grande Duas pequenas Duas pequenas Uma grande Duas pequenas E cruzo uma grande, gente Cruzo uma grande Ó Ela vai ficando desse jeito, gente Agora eu passo meu nylon de lado de dentro Dentro dessas duas Duas pérolas aqui, ó Ó Ó Aí eu coloco duas pérolas pequenas Duas pequenas E cruzo uma grande Tá Vou virar o contrário Pra vocês verem melhor, tá? Porque aqui não tá dando pra vocês verem Vou virar pra cá Pra vocês verem Colocar a agulha aqui Ó Ó Coloco esse nylon que tá aqui Pro lado de dentro Então, gente Coloco duas no nylon de fora Duas pequenas Aqui no nylon de fora Cruzo uma grande, gente Cruzando uma grande aqui, ó Eu já até fiz essa trama aí Só que foi com Com pérola E uma Uma pérola só aqui no meio, tá? Fio nylon aqui, ó Vou puxar pra cá Pra ficar melhor pra vocês verem Fio nylon aqui Só que eu achei tão legalzinha Essa que eu falei Aí eu vou mostrar E ela é bem rapidinha Cinco minutinhos você faz, tá, gente? Ó Coloca duas Do lado de fora Pequena E cruza Uma grande Cruzando uma grande, gente Então, cruzando uma grande Passa novamente O fio aqui Nessas duas aqui do meio Coloca mais duas Do lado de fora Pequena Número quatro E cruza Uma pérola grande Vocês vão fazer isso Até chegar O final, tá? Porque é sempre a sequência Não tem diferença Você fez a primeira Você vai fazer todas, tá? Vou dar adiantada Então, gente Cheguei aqui, ó Tá faltando duas Vou fazer pra vocês E as duas Ultimão Coloca duas pequenas Aqui do lado De E fora do fio Cruzar uma grande, ó E outra coisa, gente Dá pra vocês Ter várias ideias Com isso aqui, ó Dá pra fazer uma pulseira Depois eu vou mostrar pra vocês Linda No braço Como que ela fica É que eu não tô fazendo Mais de jouteria Passa aqui Nas duas Últimas Ó Coloca mais duas Do lado de fora Número quatro Ó Cruza Essa pérola grande Ó Cruzando a pérola grande Tá? Chegou aqui na última O que eu vou fazer Vou passar Nessas duas Últimas Coloco Duas Pérola Pequena E amarro Uma grande Gente Ó Se faz em cinco minutinhos A sandália Fica linda É facinho Pra fazer Tá? Deixa eu tirar essa aguda Aqui Aí vocês Amarram A grande Ó Dá uns três Nó Aí Tá? Tá? Nozinhos 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 Esse modelinho Que eu fiz Pra costurar Vocês vão costurar Todas essas pérola Aqui, ó Uma correia Você costura Essa Depois você costura A outra Do outro lado Tá? Vai ter as duas Correninhas Aí E Ela fica linda 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 Se vocês gostou Do vídeo Dá um joinha Aí No meu vídeo Se inscreva No meu canal Se inscreva Na minha página No facebook Para que eu Possa mostrar Mais vídeos Pra vocês Ela ficou muito linda E particularmente Eu gostei Então tchau E até a próxima Gente